Muito bem, a gente tá aqui já posicionado, vamos dando sequência a nossa programação, agora com a hora da venenosa, Júlia. Ai, que delícia, a gente adora esse momento do nosso dia, não é meu querido? Boa tarde, Robson Risse! Eu senti que a pessoa colocou, mas quis desligar. Foi uma alfinetada isso? Eu acho que queria colocar pra você. Boa tarde, Robson Risse. O Robson hoje tá... Faz tempo que a criançada não me dá boa tarde. Ah, vamos lá, vai, criançada. As minhas lindezinhas de casa. Criançada tá aqui... E pelo visto não vai ser hoje. Tá tomando banho. Tá na escola já. Um beijo no coração de todo mundo que acompanha a nossa hora da venenosa. Região aqui de Rio Preto, Arassatuba, Presidente Prudente, Votoporanga, Fernandópolis, Novo Horizonte, Mirassol. Ah, tá cheio de gente aí assistindo a gente. Ô, Josi, quais são... Tá cheio de gente que adora uma fofoca. É verdade, todo mundo gosta de uma fofoca. Adora saber da vida lhe. Mesmo quem não assume, fica assistindo a gente. E você sabe, olha que interessante, o marido da Veveta, o Daniel Cade, ele deu uma explicação sobre o fim do relacionamento dele com a Veveta. Eles não se separaram. Não, não se separaram. Mas ele chegou a dizer assim, olha, o povo adora realmente uma fofoca. É, adoro. Falar da vida dos outros. A gente adora, Daniel. Adoramos, querido. É, mas a gente não tava inventando. Claro que não. Porque tem gente que inventa. Mas ele explicou que ele tirou algumas postagens e aí o público, os fãs, já imaginaram que ele tinha se separado da nossa diva, a Veveta. Sim. E não foi nada disso. Qual outra fã? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tem também, cadê a nossa famosa? A famosa? Cadê a famosa? Que desgastante isso. Eu vou ligar pro meu advogado. Boa tarde, Robson Risse. Olha que sacanagem. É, você viu? A gente apresentando, então vamos fazer o seguinte, vamos embora. Valeu, tchau. Vai lá na câmera chamar ele. Isso. Cadê a famosa, misteriosa, lindezas? Coloca a famosa. Olha a famosa. Parece que ela tá com a perna meio esquisita. Pablo. Não parece que a perna dela tá quebrada? É, parece. Essa famosa. Pablo. Ela gosta de ter amigos mais velhos. E namorados também. Teve alguém aqui no estúdio que soprou. Pablo. Ela tem relacionamentos com pessoas mais velhas. Joelma. Porque ela falou que gosta de aprender com as pessoas. Olha, alguém me passou a mensagem. Pessoas mais velhas são sábias. Alguém que não está aqui com a gente hoje, passou uma mensagem. Colocou o que pra você? Tá assistindo. Hã? Madonna. Colocou o que pra você? Minha ídola, Madonna. Lady Gaga. Será? Estilosa. Estilosa. Eu acho que é... Olha, falaram o nome aqui? Marina Rui Barbosa? Não, eu acho que não é. Eu acho que não. Eu acho que ela é internacional. Daqui a pouco a gente vai conferir na nossa hora da velha é nossa. É nacional porque alguém que soprou aqui, que é ela, falou que comprou uma bota dessa também. Ele falou que é nacional. Essa bota é nacional. É. Essa bota deve ser da Black Friday. Vai, o que mais? Black Friday. Acabou já? Vamos lá, lindezas. Vamos falar de uma situação que chamou a atenção dos fãs? Mayara e Maraíza fizeram um show super bacana em Presidente Prudente. Um beijo lá pra todo mundo de Prudente. E uma digital influencer da cidade acabou emocionando as meninas porque ela é a cara da Marília Mendonça. Ela foi tirar foto com elas. E olha que eu já dei uma olhadinha no Insta da menina da digital influencer. Cadê o Henrique? Liga pro Henrique. Vê se ele tá assistindo a gente. Calma aí. O nosso repórter lá de Presidente Prudente. Vamos fazer uma matéria com essa menina. Acabou apagando todos os meus contatos. Vou pedir pra um outro amigo nosso que deve ter contato aqui. Olha que estranho. O que que é isso? Olha, meu Deus. É por isso que não veio hoje. Tá andando de motinha com o Yuri. Tá passeando de motinha os dois. Ô, Josi. Ó, é a digital influencer. Vamos explicar. Mayara e Maraíza estão fazendo show lá. Aí a digital influencer foi nos bastidores pra tirar foto. Imagina, de repente chega alguém que... Que é a cara da Marília Mendonça. O mesmo biotipo elas ficaram assim, né? Elas se emocionaram. Elas ficaram assustadas, se emocionaram. Porque a semelhança é muita. E depois a gente vai acompanhar. Porque a menina realmente parece muito a Marília Mendonça. E tem um amiguinho nosso aqui, que falou que trabalhou com a digital influencer. Falou que realmente parece... Já trabalhou com essa menina? Vamos tentar marcar uma matéria com ela. Tá certo. Vamos lá. Ah, ela era apresentadora da concorrente. Você quer sentar aqui ou você vai ficar só comentando aí? Ah, entendi. Então esquece, hein, Vicky. Não vai marcar mais matéria, não. Porra da vinheta. É violo que cobra cascavel, seu veneno é cruel, 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 cruel. Muito bem. Boa tarde, Josi Dalbem. Então, mas tem que ser quando tá em mim. Eu acho que eu vou pagar meus boletos aqui. Porque fica falando, Robson Rios, Josi Dalbem, eu vou sair. Porque entrou a sua cara de carranca no ar. E aí, boa tarde, Josi Dalbem. Tinha que ser quando tá aqui em mim. Boa tarde, Josi Dalbem. Agrada, Júlia. Boa tarde, Josi Dalbem. Pronto? Amo vocês. Deu certo? Falsos. Maravilha. Pode chamar. Ó, Josi, como foi a prova de fogo ontem na fazenda? A Lini levou a melhor, lindezas. Vamos ver um trechinho? Quem não vai poder usar o banheiro da sede é você, Milete. Eu imagino. E agora, quem será que lacrou no play? Aline ou Bil? Meu Deus. Uma coisa que eu já quero dizer pra vocês logo de cara. Não vamos precisar do tempo pra desempatar. Uau. Bom. Peões, a diferença entre vocês foi só de dois pontos. Ó. O segundo colocado acertou 14 peças. Uau. E com 16 acertos, quem vai causar na formação da roça é você. Gabaritou, hein? Foi chique, mostrou memória e tudo. É você que vai levar o Lampião pela primeira vez. Aline! Uau. Você curtiu? Eu adorei e é uma oportunidade agora dela parar de sabonetar. Hoje ela tem esse poder muito importante pra mudar o andamento ali da votação. O que você acha que ela vai fazer? Vamos ver o que ela vai fazer. Eu não sei quais são os poderes. Entendi. São dois poderes, né? Da chama vermelha, da amarela. Vamos ver o que ela vai fazer. Ela fica com um, passa o outro pra alguém e tem a votação. Vamos ver quem o Rico indica também. Será que ele manda a Daiane direto? Vamos aguardar. Ô, Josi. Vou consultar o oráculo. Ó. A Daiane soltou uma declaração polêmica ontem, né? O que foi? Ela falou que ela rasgou a jaqueta do Rico porque ela quis mesmo. E deixa eu contar uma outra coisa. Eu tava vendo um videozinho dela, o outro dia que soltaram também, dela conversando com os peões lá na fazenda. Ela deixando bem claro que ela não gosta do Brasil. Aí, o que que tá fazendo aqui? Ela não gosta do Brasil, ela não gosta do reality que ela tá participando. Eu não entendi. Daqui a pouco ela vai falar que ela não gosta dela. É aquilo que eu falei. Ela se sente, ela é superior a todo mundo. Falou que na Itália era outra coisa quando ela tava lá. Não gosta do Brasil, não gosta de morar aqui. E também não gosta do reality que ela tá participando. Alguém? Vamos ver. Ela conversou com alguém ou ela soltou pra ela? Não, ela falou. Ela falou isso conversando com os peões na casa. Vamos ver o que ela falou. Não suporto mais estar aqui dentro. Eu não vou ser hipócrita. E se eu voltar, Guilherme, Cauê... Imagina eu voltar nós dois. Se preparar. Eu acho que vai estar nós dois nessa roça aí. Vai nós dois, irmão. Eu vou voltar e não sei se eu volto depois de tudo que eu fiz aí nesses dias. Eu quis trocar a ideia com você sobre isso, mas tipo assim, não de uma forma que você se sentisse mal. Nunca. Até porque não me arrependo. Gente, e ela e o MC Gui agora são lindos? Então, não sei. Como não me arrependo? São amiguinhos? O que foi, Gleice? São amigos agora? Os dois? Ah, a Gleice falou que são amigos. Por conveniência? É. Eu não sei não. Esse duplo papel do MC Gui pode colocar ele em risco dentro da casa se ela sair. Eu acho que ele é muito imaturo, não sabe o que está fazendo. Aí fica vagando, né? E por falar em gente imatura, tem mais gente também que não sabe o que está fazendo ali dentro da casa. Tem gente perdida. Vamos ver? Vamos ver. Roda aí. Vamos acompanhar. Você acha que o Rico vai nudinha? Sem dúvida. Sem dúvida. Na Dai não vai. Então, mano, depois do que aconteceu com a jaqueta lá, eu acho que ele vai ficar na brisa de que ela está queimada, alguma coisa assim. Aí ele pode mudar, sabendo que o pessoal vai nudinha. Aí seria bom, porque aí a Inácia jogava no restão, para buscar o chapéu. É, eles estavam na academia. Tá vendo que interessante o que ele está falando? Tem leitura nenhuma do bagulho, velho. Que o Rico, ele chapa muito das ideias. Chapa muito, mano. Já sabe que a Dai está queimada. E não vai jogar ela direto na roça. Não vai queimar o voto dele também. Jogar o voto fora, porque de qualquer maneira... E se eu for no restão, eu ver. Ela vai. Ela vai parar na roça. Então, estamos dizendo os dois aí que ele pode botar nudinho. É, sobra. Porque a Teté vai salvar eu ou o Bill? O Bill, né? Acho que você, né, mano? É, porque eu salvei ela a última também. É, aí sobra o Bill. Você acha que o Rico vai nudinho assim? Eles ficam tentando adivinhar... Tentando adivinhar. O que vai acontecer. A pessoa tem birra de quem? O que a pessoa vai botar em quem? É, faz parte da dinâmica do jogo, né? Mas eu, sinceramente, acredito que ele não vai nadar. Posso estar muito enganada. Ele vai botar um outro peão, porque aí ela vai pela casa. Ela só não pode ganhar a prova do fazendeiro depois. Hoje tem a formação da roça. Hoje tem a formação da roça. É hoje que o pau tora lá dentro. Opa, vamos ver, hein? Agora nós vamos falar... Mas de novo, você jogando esse aviãozinho. É, brincadeira de intervalo aqui. Ah, brincadeira de intervalo. É, não, é que eu queria mandar um recado pro nosso amigo e não tinha como. Ele tá sem WhatsApp. Uma notinha aí de 100? Não. Pra fazer um aviãozinho e jogar também? Não, não, vamos mudar de assunto. Joga o aviãozinho de volta. Ó, não, já desfez. Nossa, já acabou com o aviãozinho. Vamos falar sobre a Ivete Sangalo e o marido dela, o Daniel Cade, é isso? É o Daniel Cade. Daniel Cade, ele se pronunciou sobre os rumores de uma separação. Vamos lá, Lindezas, ele disse assim, resumindo aqui a situação toda, que ele falou que as pessoas gostam de fofoca, deu uma alfinetada em todo mundo. Ele retirou algumas fotos com a Veveta do seu Insta e aí muita gente deduziu que eles tinham se separado. Mas tem algumas fotos antigas. Ele não tirou tudo. É, o pessoal sempre vai pro lado pior da coisa, né, o lado negativo. Bom, ele comentou assim, não teve nada com o meu casamento, não sei onde surgiu essa história, alguma mente do mal viu eu reformulando o meu Instagram e soltou isso. Ele disse que ele estava só moldando o Insta de uma nova forma, tirando algumas fotos antigas, colocando outras. E ele disse também que ele está lançando uma marca de camisas e é isso que está rolando. Está tudo bem por aqui. Tudo é em paz com a minha família, graças a Deus. Mas olha só como é que, que mundo que a gente está vivendo, né. Por ele ter feito isso, a pessoa, se queria o mal deles, acabou ajudando. Porque, né, repercutiu o fato dele estar até lançando. Essa marca de roupa. Marca de camisas e tal. Você vê como é que é? Acabou deixando mais em evidência. Tinha mais de 4 mil pessoas na live, inclusive nossa editora-chefe. Estava participando. Estava acompanhando, estava assistindo. A Gleice é sempre muito curiosa. A Gleice assiste tudo. Por isso que eu adoro, adoro a Gleicinha. Adoro. Live do tiozinho que produz verdura lá em Mogi das Cruzes. Ela estava assistindo. Para comprar uns pés de alface. Para saber como é que produz lá. Ela assiste tudo. Ah, então tá bom, meu querido. Que bom que deu tudo certo. Que bom continuar e é para coisa boa, né. Eles são bem apaixonados. A gente comentou no dia que a gente deu a notícia aqui. É. Que a gente acreditava também que não tinha nada a ver. Que era um burburinho, que era uma fofoquinha, que era fake news. Que realmente era, porque segundo ele, tá tudo bem com o casal, com ele, com a Bebeta. Um beijo para os dois. Né, Sandrito? Tem recadinho agora, amigo? Ah, então, olha. Tem uma... A gente falou durante o Balanço Geral e a gente queria aproveitar a audiência que a gente tem da Hora da Venenosa também, para falar sobre a campanha Natal Solidário Record 2021. Roda a vinheta. Que bacana, né? Que tal a gente fazer um Natal diferente, né? Uma parceria da TV Record Rio Preto e do Fundo Social de Solidariedade de Rio Preto. Essa parceria tá recebendo doações de cestas básicas, cestas natalinas, fraldas geriátricas, itens de cuidados e higiene pessoal. Que bacana, né, Sandro? Então, tá sendo sucesso. Nós lançamos ontem com a primeira dama aqui no estúdio do Balanço Geral. Hoje a gente falou de novo. Se você quiser mais informações, é só entrar ali, ó, no QR Code que tá no canto da tela e já fica por dentro de tudo. E tem pontos, Josi. Olha que interessante. Dá pra pessoa levar até os locais. Porque tem muita gente que quer, de repente, fazer o bem, quer fazer uma doação, mas não sabe onde. Então, agora a gente tá divulgando aí, ó. São alguns pontos que estão aqui na nossa tela. Na Record TV. Mais detalhes maiores pelo nosso QR Code que tá aí na tela também. Ó, Record TV na rodovia Washington Luiz, 436 no Jockey Club. É só passar aí. E quando você vê uma Ferrari encostada, é da Josi. É só entrar. Fundo Social, CRB Móveis e JJ Supermercados. Nossos parceiros que também estão fazendo parte dessa campanha grandiosa. E aí você pode ajudar a fazer a sua doação. Tenho certeza que muita gente vai ficar feliz e vai fazer a diferença nessa época tão importante, nessa época tão mágica que é o nosso Natal. Feliz Natal, Josi! Olha, Papai Noel gravou pra você. É que você é amigo do Papai Noel, né? Ah, sou, com certeza. Cadê aquela foto? Sou amigo. De Sandrito com o nosso querido Bom Velhinho. Olha só. Olha. Papai Noel, tá certo. Quem falou que você não tinha um velhinho da cabeça branca? Olha, colabore com essa campanha especial pra ajudar tantas pessoas carentes aqui na cidade, viu? Continue fazendo a sua doação, já vai se organizando e levando nesses pontos de doação. Eu tenho certeza que vai ser sucesso. É sucesso! Agora, você viu, eu colega de Papai Noel, mas você tá na veia, é parente dele, o meu ídolo, Zacarias! Ah, ele é seu ídolo! Sempre foi! Maravilhoso! Eu tenho... Ele é seu ídolo. É um prazer enorme estar aqui, trabalhando, dividindo bancada com a sobrinha de Zacarias. Olha, a minha emoção é gigantesca. Eu que usei a peruca dele, não foi a peruca dele. No começo de carreira, eu usava um modelo como esse. Eu fico muito emocionada, porque eu sei também que o Gentil Rossi é seu tio. Poxa vida, como você descobriu? Aliás, Titio Gentil. Tô com saudade do Gentil Rossi aqui. Você sabe que Gentil ligava em casa quando eu era criança, eu falava, alô, é Titio? Ele falava, não, é Gentil. Eu achei que ele falava assim, e aí, tudo bi? E aí, quando ligava a Josi... Passeadinha, Mequetrefe. Eu falava, é Titio, ele? Não, é Gentil. E a Josi? Ah, vai lá pra Votuporanga. Vai lá pra... Tá indo pra Votuporanga. Ó, quem é a famosa... Olha, a gente tem que se segurar aqui pra não mandar o companheirinho de trabalho dar uma passeadinha ali na BR. Ó, tá difícil ter emprego, hein? Se mantenha calma. Vai lá, Sandrinha. Quem é a famosa que afirmou que prefere se relacionar com pessoas mais velhas? Olha, ela tem 26 anos, vou dar algumas dicas. Ela é brasileira, gente. 26 anos, ela está namorando. O boy dela tem 39 anos. Entendi. Mas o outro com quem ela foi casada também era mais velho que ela. Mas quantos anos ela tem? 26 anos. E quantos anos tem o marido? O boy, 39. É muito não, é pouca diferença. A diferença é de 13 anos. 13 anos, Sandrinha. 13 anos não é muita coisa. Agora pode ser, mas deixa ela chegar nos 60. Será que ela gosta também de um véio de cabeça branca? Não, eu acho que não. Olha, já estão, já tem gente aqui dizendo que gostaria de ser o velhinho dela, de cabeça branca. Olha! Estão chamando a gente aqui para passar as outras notícias do próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta, hein, Josi? Tá bom, daqui a pouco a gente volta. 2h43, Josi. Quem é a famosa, então, que afirmou que prefere se relacionar com pessoas mais velhas? Vamos lá, gente. E por que ela não gosta das mais jovens? Por que ela não vai poder ter amizade com a gente, Josi? Mas vai perguntar para ela. Eu vou saber, porque eu gosto dela. Ela quer ter contato com pessoas mais velhas. Alô, Marina Rui Barbosa? É a Marina Rui Barbosa. Pode colocar aí. Não era para revelar. Acabei com a brincadeira. Foi sem querer, Josi. Ai, tudo bem. Você é sem graça mesmo. Ô, Sandrito. Marina Rui Barbosa. Não, a explicação foi justamente essa. Ela falou que toda vez que ela se relaciona com pessoas mais velhas, ela tem muitos amigos que são mais velhos que ela. Ela aprende muito. Ela gosta. É o gosto dela. É. Eu tenho amigos mais velhos também. Nossa. Não é, Britney? Caramba. Britney está com quanto, Britney? Olha, você é meu amigo. Você é meu quase amigo. Você tem quanto? Quarenta e poucos. Quarenta e poucos. Eu tenho quarentinha. Não, eu tenho amigos mais novos também. E Udi? E Udi é mais novinho. Mais novo. E ele falou... E Udi tem 24? 26. E ele falou, nossa, eu gosto de ter amizade com pessoas velhas. Achou graça? O Udi falou, eu gosto muito de ter amizade com velhas, com pessoas mais velhas. Então tá bom, vamos para a próxima notícia? Vai. Fernando e Mayara... E também não vai fazer a diferença na nossa vida saber que Marina Rui Barbosa gosta de ter amigos mais velhos que ela. É, cada um entra num grupo aí. Atenção, Mayara e o Fernando reaparecem juntos em casamento em São Sebastrovão... São Sebastião. Roda aí pra gente. É no litoral de São Paulo. Será que estão juntinhos? A Gleice disse... É praia, eles estão na praia, no casamento praiano. A Gleice disse que os dois estavam se beijando. É. Olha, deram um selinho. Então estão juntinhos. Não, não, não. Eles iam se cumprimentar, não é? É que pegaram justamente a cena... Ela tá com o olho virado, ó. E pegaram justamente a cena, sabe aquela cena assim, Júlio? Eles iam se beijar no rosto pra se despedir. Aí deu aquela viradinha. Eu acho que eles não estão juntos, é. Bom, se estão ou não, ela deu até um abraço nele. Aquele abracinho de urso. Bom, gente, eu torço pela volta dos dois. Já largaram quantas vezes? Sete ou oito? Perdemos as contas. Já foi. Ah, mas se tiver também... Devem estar juntos de novo. Ah, se tiver... Até porque ela tá muito abalada, perderam a Marília Mendonça, as meninas. Estão tocando o projeto aí sozinhas. De repente ele tá dando um apoio. Essa é a hora de se aproximar. Ela tá carente. Eu acho que eles... Ele é aquele ombro amigo. Mostraram, né, a perda de uma grande amiga, não só pra ela, mas pra ele também. Pros dois também. De repente eles falaram, poxa vida, o que a gente tá se fazendo com a gente, né? A Marília fazia parte do escritório aí do Sorocaba. Bom, eu torço pra que os dois estejam juntos. Tomara, um consola o outro. Olha que bacana. Aliás, Mayara e Maraíza se emocionaram ao encontrar uma fã semelhante à Marília Mendonça, hein? Show. É muito parecida. Vamos ver a menina? Da nossa região. Vamos ver a menina. Ela é jornalista e fã das meninas, da Mayara e da Maraíza. É a Samara Calil. Foi lá em Presidente Prudente. E a semelhança dela surpreendeu a Mayara e a Maraíza. Elas ficaram emocionadas. E aí ela compartilhou a foto, o videozinho aí nas redes sociais dela. Parece que... Mas a Samara é muito parecida. É lógico que ela também, o cabelo, o óculos, o estilo de roupa, ela puxou pra... 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 O tipo de vestuário que a Marília usava, né? Olha, ela disse que ao abraçar a Mayara e a Maraíza, ela abraçou uma parte da Marília Mendonça também. Imagino que ela é muito fã da Marília. Deve ser, deve ser. Até porque muitas pessoas acham... Tem, tem uma foto. Não sei se vai dar pra mostrar aqui rapidinho. Pra ver a semelhança, elas são muito parecidas. Ela tem algumas fotos com a Marília. Não sei se ela é uma cofer, uma sósia. Dá pra mostrar, Britney? Hã? Mostrar aqui rapidinho. Rapidinho o jantar já? As duas são bem parecidas. Tamo no almoço. Mas é um achado, né? Olha que bacana. Muito parecidas. Eu achei demais a semelhança das duas. Muito parecidas. E dá até pra gente tentar gravar uma matéria com ela, se ela puder, é claro. Se ela não estiver ainda na concorrência. Entendi. Porque disseram que ela é jornalista. Entendi. Que ela fazia parte de um outro programa, mas de repente dá pra gente tentar falar com ela. Mas de qualquer forma, a gente já mostrou e realmente parece mais. Ah, tudo bem. Então não vamos mostrar mais. Tá bom? Não, mas fica aí a curiosidade. Fica, fica. Samara Calil. É a mesma coisa que... Um beijo pra ela. De repente você perde algum parente, aí chega alguém que é parecido com ele. Você fica até... Ou perdeu um ente querido, encontra um tio, né? É uma maneira até de prestar uma homenagem pra eterna Marília Mendonça, né? Um beijo aí pra vocês. 2h49, fique agora com o programa Problemas e Soluções, com o pastor Alex. Amanhã a gente volta 10 para o meio-dia.